Música Pessoal, tudo bem? Pra você que tem motocicleta, pra você que gosta do assunto, que trabalha com motocicleta, quero te fazer um convite. Dia 13 de junho, agora, na terça-feira, 13 de junho, nós estaremos com a reunião da Frente Parlamentar em Defesa dos Motociclistas, falando sobre vários assuntos, falando sobre cobrança em pedágios para motocicletas, falando para estacionamento em shopping center, sobre a restrição de trânsito de motocicletas em vias de trânsito rápido, enfim, assuntos que sejam do interesse dos motociclistas, sobre a segurança no trânsito, traremos algumas autoridades para que nós possamos discutir, conversar e, quem sabe, chegarmos a algumas soluções. Eu quero convidá-lo, então, na próxima terça-feira, dia 13 de junho, às 10 horas da manhã, aqui no Auditório Teutônio Vilela. Contamos com sua presença. Grande abraço. Legenda Adriana Zanotto